Ora, boa tarde a todos. Para já, eu não sou palista, mas canto. Fui por volta, que se deu, que eu vivo nesta sociedade. Fui por volta, que se deu, 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 que se deu. Fui por volta, que se deu, 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 que se Coração independente, coração que eu não tomejo, antes perdido exigente, sem vossa bênção, coração que eu não tomejo. Eu não te acompanho mais, para deixar de bater, se não sabes aonde vais, porque pensas em você, eu não te acompanho mais. Se não sabes aonde vais, para deixar de bater, se não sabes aonde vais, para deixar de bater, eu não te acompanho mais. E se vocês não estivessem ao meu lado, talvez não havia fado, nem fadistas como eu sou. Oh, 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 oh.